Por favor, Marcos. Não tá? Não, não. Eu ligo mais tarde. Tá bom. Thiago, da Growth Machine. Obrigado. Não sei quantas vezes você já passou por isso hoje, mas para tudo, fecha todas as janelas, presta muita atenção no que eu vou compartilhar hoje contigo que eu vou te mostrar como é que você muda a tua prospecção de clientes com 5 coisas que nunca falham. Bom, primeira coisa. Clica no botão compartilhar. Se você tem um amigo que trabalha em venda, se você tem um time de venda, já manda pra galera, porque isso aqui vai fazer diferença. Vamos parar de tomar não e vamos virar esse jogo dentro da prospecção, tá? Agora, importante. Já deixa a sua curtida. Eu sei que no final você esquece. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o sininho ativado pra toda vez que eu postar um vídeo novo, você ser notificado que a gente ensina estratégias e hacks pra você conseguir atrair o cliente certo e vender mais. O que acontece? Mesmo como CEO da Growth Machine, mesmo hoje tendo um time de vendas, eu ainda prospecto, tá? E usando o que eu vou compartilhar contigo nesse vídeo, eu consegui fechar com oito das dez maiores empresas de tecnologia. Muita gente acha que prospectar é feio, que prospectar não é importante. Cara, mas não tem jeito. O teu total de vendas é uma taxa de conversão vezes a quantidade de pessoas que você fala dentro de um mês. Se você quer vender mais, não é aumentando o número de vendedores que você vai aumentar as tuas vendas, é aumentando a tua prospecção. Então, eu separei cinco passos fundamentais, que é o ponto onde eu vejo mais o pessoal batendo cabeça e errando e, consequentemente, não tendo o resultado que poderia. Então, muita atenção, papel e caneta que esses cinco passos vão fazer você virar o jogo dentro da tua prospecção. Primeiro passo, ache o cliente ideal. Não adianta você tentar prospectar todo mundo ou você tentar vender para todo mundo. Quando você está prospectando, principalmente quando você quer se conectar com uma pessoa que não te conhece, o teu objetivo não é falar do teu produto ou do teu serviço, e sim falar do problema que aquela pessoa, que aquela empresa possui e não sabe como resolver. Para de falar de você e começa a falar da necessidade dessa pessoa. A gente chama esse conceito de cliente ideal. Aqui no canal tem um vídeo específico sobre isso, eu vou deixar o link aqui, ou vai aparecer algum lugar nesse vídeo ou vai estar na descrição do vídeo, tá? E assiste esse vídeo e entende esse conceito. De todo mundo que você vende, tem um perfil de cliente que te dá mais dinheiro. Foca nesse perfil. Quanto mais parecido, forem as pessoas que você prospecta, as empresas que você prospecta, mais eficiente você se torna e melhor fica o teu discurso. Dica 2. Tenha um método. Você já tentou fazer uma receita da tua cabeça sem saber exatamente quais são os ingredientes e qual a ordem, quanto tempo fica cada coisa? Difícil funcionar. Agora você já reparou? Se você for lá no Google e jogar a receita em que você quiser fazer, com o passo a passo fica muito mais fácil fazer? Pois é. Toda vez que você prospecta usando um método, você tem início, meio e fim e você tem uma abordagem muito melhor, tá? Uma boa prática pra você melhorar a tua abordagem é você usar um roteiro de ligação e você usar template de e-mail. Eu vou deixar o link pra você fazer download, tá? Do roteiro de ligação e aqui tem um vídeo onde eu explico em detalhes como esse roteiro funciona e como você aplica ele no teu negócio. Terceiro ponto. Não fique travado. Vai atrás de resultado. Eu escuto com frequência vendedores, donos de empresas, gestores comerciais ficarem colocando desculpas. Ah, mês que vem eu começo, mais pra frente eu começo. Não, mano. Começa agora. Termina esse vídeo, pega o telefone e liga pra cinco clientes. Quando você começa a tomar não, você perde o medo. Então, primeira coisa que te trava, a paralisia. Você tá ali querendo criar desculpa e tá sempre adiando começar. Não fica só analisando ou fazendo pesquisas infinitas que você nunca pega no telefone. Segundo ponto. Procrastinação. Procrastinação é eu ficar adiando. Eu dou uma desculpa. Ah, eu começo amanhã, eu começo daqui a um mês, eu começo daqui a seis meses. Não, velho. Pega no telefone porque o resultado só vai vir se você ligar. E por último, cara, você ficar afirmando que não tem talento. Eu não sou um vendedor nato, eu não nasci pra vender, eu não sei vender. Não existe isso. Assim como no futebol, podem ter pessoas que têm uma habilidade de comunicação melhor. Então, tem pessoas que têm uma expressão corporal melhor, que joga melhor, que já nasceu um pouquinho mais talentoso. Mas o que faz um astro é o treino. É você executar, é você tentar. Então, não existe vendedor nato, não existe talento em vendas. Existe você se desafiar e se treinar pra cada dia tá um pouquinho melhor. Passo quatro. Use ferramentas a seu favor. A ferramenta, ela pode ser uma planilha. Inclusive, a gente tem uma planilha de controle de prospecção. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Nela, você consegue colocar o total de prospecção que você fez e acompanhar como é que tá a execução. Vai te ajudar bastante. Mas tem ferramentas, por exemplo, que você consegue automatizar e-mails, que você consegue saber quem abriu, quem não abriu. Você consegue controlar melhor a tua prospecção. Então, assim, a tecnologia, ela te ajuda. Entende que o primeiro passo é aquilo que eu falei. É achar o cliente ideal, criar o método, criar os teus modelos e depois você vai pra tecnologia. Três ferramentas que eu gosto bastante. Algumas são até gratuitas, outras você vai precisar investir. Primeira é o MixMax. É uma ferramentinha que você usa pra controlar a abertura e usar modelo de e-mail. É um plugin que já funciona direto no teu Gmail e te dá maior produtividade. Ela tem uma versão baratinha, mas ela tem uma versão um pouquinho mais cara. Segunda ferramenta que é gratuita, inclusive. É o Boomerang for Gmail. Nele você consegue ver quem abriu, quem não abriu e automatizar o teu envio de e-mail ou até mesmo programar o envio. E a terceira, e aí é uma ferramenta pra quem tá um pouco mais estruturado, pra quem já pode investir num software, é o MeTime. Ela não é acessível pra qualquer tipo de empresa, mas se você já tem mais de 10 funcionários, é uma ferramenta que vai te ajudar a prospectar melhor. Nela você organiza não só os disparos de e-mail, como também as suas atividades de ligação, de vendas sociais e de pesquisa. Dá uma olhada, entende qual que é o teu momento e qual que é a melhor ferramenta pra te ajudar a ficar mais produtivo. Quinto e último passo. Vendas se tornou social. A gente não vende mais apenas no telefone, apenas no e-mail, ou apenas no WhatsApp, ou apenas no Instagram, ou apenas no LinkedIn. A gente tá em todos os lugares. O teu cliente está em todos os lugares. Então você tem que ter um posicionamento profissional no LinkedIn, você tem que produzir conteúdo de qualidade, você tem que se mostrar um especialista, produzindo conteúdo que agregue valor, que resolva o problema das pessoas. Uma parte relevante das minhas vendas vem de pessoas que consumiram algum conteúdo meu e me procuram. E ainda tem uma segunda característica. Tem pessoas que não me procuram, mas quando eu prospecto e falo cara, aqui é o Thiago Reis da Growth Machine, a pessoa fala, cara, já li um conteúdo seu e achei muito legal. Então eu chego com uma outra autoridade. Mas Thiago, eu não sou blogueiro, eu não tenho o tempo que você tem. Irmão, um post por semana já é diferente de 99% dos usuários do LinkedIn. Eu já fiz uma conta e somente 2% dos usuários do LinkedIn no Brasil tem publicação nos últimos 30 dias. Se você fizer um por semana, você já tá diferente de 98% das pessoas. Então, meu irmão, começa a executar porque você vai ver que isso vai trazer a diferença pra você. E outra, ninguém quer falar com o vendedor, a gente quer falar com o especialista. A gente quer falar com um cara que tem autoridade e domina o assunto. E você vai ver que a tua taxa de conversão e a tua facilidade de venda se torna muito maior a partir do momento que você é visto no teu mercado como uma autoridade. Feito todos esses passos, eu tenho certeza que a tua prospecção muda de patamar. Muda definitivamente, tá? Importante. Eu quero te fazer um desafio. Eu quero te desafiar ao longo dos próximos 7 dias você prospectar 15 clientes por dia. Thiago, 15 é muito. Não importa. Defina uma meta e executa o mesmo número todos os dias. Eu quero que você me conte o que aconteceu contigo depois desses 7 dias. Por que eu tô colocando 7? Pra você construir um hábito. Pelo menos pra você começar a construir um hábito. Agora, importante. Você tem um amigo que precisa prospectar melhor, que não sabe exatamente como fazer ou não tá usando nada do que eu falei hoje? Clica aqui no botão compartilhar e manda pra ele. Cara, joga no grupo de WhatsApp, joga no Slack da empresa, joga no Telegram da galera. Compartilha com o máximo de pessoas. Quanto mais pessoas estiverem prospectando melhor, melhor fica a nossa economia. Melhor os teus amigos vão vender e mais longe a gente vai. Ó, se você ficou com qualquer dúvida sobre esse conteúdo, comenta aqui embaixo. Eu tô aqui lendo pra te responder e te ajudar. E aqui vão surgir dois vídeos que são complementares a esse conteúdo. Vou voltar aqui e quero saber o teu resultado, hein? Vamos pra cima.